Música Oi pessoal do Projeto Estrela da Manhã, bem vindas e bem vindos para mais um vídeo, estamos de volta começando muito bem o mês de novembro e hoje vamos dando continuidade a coreografia Thriller do Michael Jackson e você pode usar a música original mas aqui no nosso vídeo a gente vai usar uma outra música que não tem direitos autorais na boa, tá? Então vamos começar alongando Galera, jogando pernas para o lado e para o outro, tá? Comigo assim, ó Agora é aquela corridinha no lugar, hein? Segura o pé com a mão Trocando com calma, galera Desce com calma também, vamos para o bambolê Roda para a direita, roda para a esquerda, roda para a esquerda, roda para a direita Agora o bonequinho, ó, para o lado e para o outro, só cintura, joelho não, hein? Ficou com fundo, estica de braço, está na frente, agora, ó, trocou, pega lá atrás, vai lá Isso, o tubelo comigo assim, ó, o tubelo esquerdo, trocou com o direito com calma Isso, desceu Agora vem só nos ombros, ó, galera Rotação para trás, agora para a frente Isso, viu, desceu os ombros, elevação e depressão Agora a cabeça assim, ó, olha para baixo, olha para cima, olha para baixo, olha para a esquerda, hein? Direita, esquerda, vai lá Agora a rotação, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita Aham Agora segura assim, ó, braço direito, pegou Solta o cotovelo, solta o ombro, na verdade, né? Ó Olha para o chão, agora solta o peso lá atrás assim, ó E olha para cima Isso aí, beleza Muito bom, galera Dando continuidade, de onde nós paramos, tá? Jogou perna, agora andou um, dois, três para a esquerda Assusta um, dois, três Anda um, dois, três para a direita Olha o pé Dá o pulinho, tá? Faz um círculo olhando para cima Solta o peso lá embaixo Subiu Mais uma vez assim, ó Isso, agora cinco vezes, tá? Assim, ó Comigo Joga braço 5, 4, 3, 2, 1 Pulou para trás, foi Agora três 1, 2, 3 Olha o pé Mais um rondejante, escorrega Mais uma meia lua, ó Escorregou Virou para frente 4, tá? 4, 3, 2, 1 Virou Para a esquerda Olha para o 4 lá em cima Agora balança braço 4, 3, 2, 1 Agora esquerda pega Direita Ameaça Pega, pega Beleza Agora olha e volta Mateu 6, comigo 6, 5, 4, 3, 2, 1 Colhou Voltou Anda oito para trás Assim, oito comigo, tá? Vai 8, 7, 6, 5 Direita Esquerda Direita Esquerda 4, 3, 2, 1 E assustou Aê Vamos repetir, tá galera? Vamos lá então Repetindo, tá? Coloca um pouquinho mais de ritmo Vai Isso Vai comigo Vai se mexendo aí Eu vou me mexendo aqui A gente vai dançar junto, tá? Música Semana que vem, então, a gente continua, tá, pessoal? A gente continua essa coreografia e vamos terminar, na verdade, tá? Então, tchau, galera. Até semana que vem.